Bom, nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Terezina e vamos conversar com o líder comunitário Novin da Risoleta Neves. Novin, bom dia. Bom dia. Novin, houve uma ação judicial que foi movida pelo candidato, que contou pessoa contra você. O que foi essa ação especificamente? Foi assim, com estranheza, que há 15 dias atrás eu fui procurado pelo oficial de justiça para me entregar uma intimação sobre um processo. E a coligação do doutor Pessoa rouveu contra a minha pessoa dizendo que eu estava espalhando fake news contra o candidato da coligação. E dentro do processo eles colocavam que era fake news, ele estava dizendo que eu estava espalhando calúmia e deformação. De imediato eu recorri, meus advogados recorri, e a juíza, no dia 31 agora, analisou a minha defesa, viu que dentro da peça do processo não tinha prova suficiente que me complicasse, né? Que me incriminasse. Que me incriminasse. E o que é que ele acusava especificamente? Ele me acusava num termo de problema que ele teve com o vereador aqui da casa. um dinheiro aí que ele teve com ele no passado, que eu não sei, e apenas eu comentei, né? Ele deveria honrar os compromissos dele, só isso. Por isso eles moveram essa ação contra mim, que não tiveram êxito. Eu achei também que foi um termo de perseguição, de querer me intimidar, por que motivo eu não sei, porque eu acho que hoje a rede social e o Teresina todinha, praticamente o Pedro todo, me conhece, sabe que jamais eu vou atrapalhar ninguém, vou estar espalhando fake news, estar espalhando nada, porque os números são meus, são do meu CPF, não me escondo atrás de WhatsApp, do jeito nenhum. O que eu posto, eu tenho que responder. Então eu achei que foi um motivo de perseguição. Você já tem quantos anos como liderança comunitária? Eu tenho uma faixa de 15 anos como liderança comunitária. Você já respondeu algum processo antes? O primeiro processo que eu estou respondendo, e eu achei por isso que foi por conta de perseguição, porque no dia que eu postei esse assunto num grupo muito conhecido, que você até está nele, a pessoa que está lá me disse, você vai responder por isso. Só porque eu também não esperava, né? Mas a pessoa, eu não vou escutar o nome, mas é uma figura pública, né? Que eu tenho até sido um pouco de... É uma figura pública decepcionante. É, porque o desespero está muito grande, né? Eu não conhecia essa figura nesse perfil que ela está hoje dentro da rede social, entendeu? É acusando. Eu nunca fui miliciando na minha vida. O cara só queima as pessoas de milicião. Tem que respeitar. É uma tática que eles usam para tentar botar nos outros aquilo que eles são, né? Pois é, que realmente quem são, são eles. Quem vai de telefone são praticamente eles, entendeu? Que tem essa corrente, que eles têm esse acesso. Eu não tenho acesso a essas coisas. Eu sou apenas um milho da comunidade, que trabalho, que são desprestados, vou televisão. Eu acho que muito mais até do que esses que acham que são figurão. Porque eu estou dentro da comunidade, eu sei o anseio da comunidade, eu sei o que a comunidade precisa. Entendeu? E eu fiquei assim, meio assim, decepcionado. Porque aqui a gente sabe de muita coisa, né? Eu tenho 12 anos que trabalho aqui na Câmara como assessor parlamentar. Então, por detrás do bastidor, eu sei muita coisa. Mas não é uma coisa que eu vou chegar ao público sem para ninguém. Mas digo bem, que esse candidato que está aí, ele não é o que ele mostra para a população. Eu digo isso porque eu já convivi com ele aqui na Câmara. Você diz o Doutor Pessoa. Doutor Pessoa não é essa pessoa que ele passa para a população. Ele não é. Ele é outra pessoa. Entendeu? Eu digo isso porque eu convivi com ele. Eu vi o espetáculo dele aqui. O Antônio Zé Lira foi na mesa dele e esfregou um processo, um documento contra ele que ele recebia pelo SUS. Eu não sei se você lembra. Foi um zoar danado, mas foi calado. Então, eu acho que foi um termo de perseguição. E queria dizer que essa oportunidade, quer dizer, eu não sou miliciano. Eu sou um cidadão que vem. Trabalhador, que para o meu importo. Não tenho problema nenhum com a justiça. O único problema que tinha foi eles que votaram agora. que não tiveram êxito. Entendeu? Não foi legal que a juíza... É lamentável que todas as pessoas que pensam diferente deles, né? Sejam chamadas de miliciano. É isso. Entendeu? Então, foi reconhecido a sua inocência, né? Foi reconhecida. No dia 31 agora, a juíza, o ativamento do conselho. Muito bem. Me ouvindo a Risoleta Neves. Um grande abraço. Muito obrigado.